Bom meus amores, como vocês podem ver, eu estou aqui de cabelo molhado, sim, isso nunca acontece, mas hoje eu estou, hoje eu vou tentar ficar cacheada, mas meu cabelo ele tem vida própria, ele é o seguinte, se vocês olharem aqui a raiz do meu cabelo, pode olhar aqui, vocês vão ver que ela é bem baixinha, a raiz do meu cabelo é super baixinha, ela não cacheia aqui em cima, e daqui pra baixo ele tem volume e faz umas ondulações assim. Mesmo isso, antes de eu passar qualquer outro tipo de química, tá gente, ele está com pouco de progressiva, mas muito pouco, mais aqui pra baixo, aqui nessas pontas aqui, ó, tem bastante progressiva de que eu ainda tenho que cortar mais ou menos aqui, mas eu não vou fazer isso, né gente, então, o que acontece é o seguinte, gente, hoje eu vou tentar ficar cacheada aqui com vocês, por quê? Eu recebi esse produto aqui, ó, da L'Oreal, na verdade eu recebi o shampoo, o condicionador e esse produto aqui, foi um kit da L'Oreal que eles me enviaram, e eu achei muito interessante, isso daqui é pra poder disciplinar o seu cabelo cacheado, e eu pensei, gente, eu vou tentar fazer isso com as meninas, não é mesmo? Pra gente ver o que que vai dar, porque se esse produto realmente for bom, gente, então vocês podem correr e comprar, porque eu vou fazer aqui com vocês. Então, assim, o que que eu fiz? Eu acabei de lavar o meu cabelo, e aí, gente, ele já tá aqui, já sequei o máximo que eu pude com a toalha, então, gente, ele é muito legal, a embalagem dele é assim, lindona, muito bonito o produto, a embalagem é lindíssima, e ele parece um vidro, mas não é, é um plástico bem duro, e aí a tampinha é assim, parece de desodorante, e aí aqui, ó, tem um fechizinho, assim, pequenininho, por aqui é um pump, muito legal, quase que eu estou fazendo um avaliando aqui pra vocês, né gente, mas não é, só vou mesmo testar o produto com vocês. E aí, gente, aqui, ó, com esse pump, a gente vai tirar aqui, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó, a textura dele, parece um creme gel mesmo, é isso que é, não é? É isso mesmo, freeze, definição absoluta, é de coco, óleo de coco, muito bom, vamos ver. Gente, de verdade, a textura dele parece um gel, parece um gel com creme mesmo, é uma coisa diferente, viu, não é parecido com os outros, não. E aí, o que que eu vou fazer, gente? E agora nós vamos usar e abusar desse produto, vamos começar a passar esse produto, assim, que eu quero meu cabelo realmente bem emplacadinho com esse produto, então, ó, esse aqui, mas ele espalha bem, caramba, eu tô impressionada, muito bom, caramba, deu pra bastante aqui. Vou pegar só mais um pouco aqui pra baixo, mais um pouquinho, aqui, que é sempre onde, é mais rebeldezinho, é bem por aqui assim, sabe, tem uns fiozinhos rebeldes, então. Então, agora eu vou passar aqui tudo, e vou pegar mais um monte, assim, três pumps dele, pra passar deste lado. Gente, vou passar na franja também, tá, porque eu quero cachear ele todo, vamos ver o que que vai dar. Muitas pessoas, gente, fazem esse processo, e o que que elas fazem? Elas usam o secador pra poder fazer os cachos, né, pra poder tá secando e ficando cachinho, mas eu não quero usar nada quente, se a intenção é não usar chapinha, não usar nenhum, né, então, que eu use somente o produto, eu quero saber se o produto é eficaz no meu cabelo, é isso que eu quero saber. Então, gente, olha, parece que o bicho já tá cacheando meu cabelo, vamos lá. E aí, gente, agora que são elas, agora, o que que eu vou fazer? Tá lindo ainda assim, meio liso, né? Agora, gente, eu vou bater esse cabelo todo, sabe, que é pra ele ficar assim, bem negoçadinhos? Então, a gente vai fazendo assim, amassando, ó, você vem, ó, de baixo pra cima, e amassa, 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 até não querer mais, minha gente. Sabe, se fosse aquele volume, tipo, definido, nossa, tá ficando legal, né, tá? Gente, eu nunca vi meu cabelo assim, caraca, parece que tá dando certo, tá dando um batidão legal no meu cabelo. Porque, igual eu falei pra vocês, meu cabelo não fica cacheado, sabe, mas se desse uma leveza, assim, dele ficar assim, bem, sabe, já pra mim já ficaria bom. Agora, eu vou deixar meu cabelo, ó, até lá em cima, se você quiser, vou tentar cachear até a raiz dele. Vou deixar meu cabelo, assim, nessa doidice toda, secar naturalmente. Não quero usar nem nada, nem secador, nem chapinha, nem nada do meu cabelo, nem Maybellis, nada disso, nenhum auxílio pra ele secar, não quero nada, eu quero que, tipo, falassem pra vocês, gente, esse produto vai secar, você come o cabelo dessa forma, o que vocês acharam? É isso que eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora esperar meu lindo cabelo secar, desse jeito, vou até dar mais uma batidinha, deixar aqui, de vez em quando, gente, eu vou fazer isso aqui nele, ó. Só quando eu ver que a gente já tá secando mesmo, aí eu não mexo mais, pra ele secar definido, né? Vou deixar ele secar, e aí eu volto, e nós voltamos pra ver o resultado desse cabelinho, tá bom? Oi, pessoal, voltei aqui. Nossa, tão diferente, né? O que vocês estão achando? As pontas, olha, tão super esticadas, porque, como eu falei, a daqui, ó, tem uns três dedos de progressivo aqui pra baixo, então fica com umas pontinhas bem esticadas. Parece que ele não tá seco, tá? Mas o efeito dele parece que, tipo assim, molhado, sabe? Mas ele tá seco. E eu achei super interessante que ele não dá um volume, então se você quer volume, acho que não é um produto, a não ser que seu cabelo, você tem aqueles cachos que você pode bater e ele já fica, assim, bem legal. No meu caso, não, olha, ele ficou, tipo, batido, tá vendo? Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não conheceu o meu canal e conheceu agora, se inscreva aqui embaixo pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Um beijo grande, gente, não esqueçam de dar o joinha aqui no meu vídeo pra me ajudar na divulgação, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!